E a resenha de hoje é do perfume Natura Homem Sagaz. O vídeo começa depois da vinheta. Salve meus queridos e minhas queridas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu trago para vocês a resenha do perfume Natura Homem Sagaz. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe aquele like se você gostar do vídeo pessoal. Chegamos a mil inscritos. Pessoal, quero agradecer muito, primeiramente a Deus, né? E, segundamente, a vocês que acreditam no meu trabalho. Estou muito feliz pelo meu canal ter batido essa meta. Era uma meta que para mim é muito significativa. Quero agradecer a todos vocês pelo carinho que vocês têm, pelo meu humilde conteúdo, meu humilde canal, sempre trazendo resenhas para vocês com muito amor e carinho. Pessoal, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. E vamos que vamos para 2 mil inscritos, hein? Conto com a sua colaboração. Deixa seu like, comenta, compartilha, divulga nas suas redes sociais, seja Facebook, Instagram, WhatsApp. Continua deixando seu like. Assim o YouTube entende que o meu canal tem relevância e entrega conteúdos para vocês que gostam de perfumes. Conto com a sua colaboração. Rapaziada, esse perfume eu sei que já foi lançado há muito tempo, mas eu não tinha na coleção, cara. Era um perfume que eu tinha muita curiosidade em ter, mas por conta de não encontrar lojas próximas, eu acabei deixando ele por último, mas graças a Deus adquiri esse perfume. Vou deixar o link da loja que eu adquiri esse perfume aqui no meu bairro. Na descrição do vídeo está o Instagram oficial da loja. Entre em contato com o pessoal da loja e fala que veio através do meu canal. Não tenho parceria, comprei esse perfume com o dinheiro do meu bolso mesmo, mas se você falar que veio através do meu canal, vai ajudar bastante. Quero mandar um abraço aqui para todas as atendentes que me atenderam super bem. Pessoal, muito gente boa, tirou todas as minhas dúvidas. Perfume com preço muito bacana nessa loja. O link está na descrição do vídeo, fechou? Pessoal, vou mostrar aqui rapidinho um frasco para vocês, tá? Um frasco que todo mundo conhece. Eu gosto muito de vermelho, cara. Isso aqui é um vinho, não é um vermelho, é vinho, né? É isso, é vinho. A caixa, deixa eu pegar aqui rapidinho. A caixa, bem minimalista, né? E este é o brabo, brabíssimo. Cara, eu estou simplesmente impressionado com a qualidade desse perfume. Eu vou borrifar aqui nessa minha mão aqui. Porque eu já tenho ele borrifado aqui, ele já está bem na evolução. Vamos lá? E assim eu vou falar para vocês as notas que eu mais sinto desse perfume. Vamos lá? Borrifador muito bom. A tampa é magnética, tá? Ó. Fechou? Vamos lá? Meu irmão. Cara, que perfume sensacional, cara. Não dá para acreditar que esse perfume aqui, ele é nacional. Meu, ele já abre bem orvalhado, com notas bem herbais, tá? Se você encostar bem o nariz aqui, você vai sentir essas notas bem herbais, como a nota de sálvia e erva cidreira. Cara, a erva cidreira aqui e a sálvia, elas estão se comportando de um jeito, como eu posso dizer, como se... Um jeito mais terroso. Sabe quando você pega a planta e você tira do solo, você sente aquele cheiro terroso de raiz? É basicamente isso. Mas na sua evolução, cara, eu já consigo sentir aquelas notas mais, como eu posso dizer, mais especiadas, né? Como a pimenta preta, que traz esse lado mais temperado. A ameixa também é muito evidente. A ameixa, ela traz esse lado mais doce, mais gourmand. Mas quero destacar aqui a nota de baunilha, amba e fava tonka. E claro, a sua base amadeirada de cedro. Cara, esse perfume aqui, como é que eu posso descrever ele pra vocês? Cara, ele é simplesmente incrível. Se esse perfume aqui fosse envasado em um frasco, vamos citar aqui alguns nomes de algumas grifes. É Calvin Klein, é Gucci, é Lacocha. Cara, todo mundo ia achar que era um perfume importado. Mas, meu, a qualidade de ingredientes desse perfume aqui é simplesmente um absurdo. É um perfume que eu paguei em torno de R$194, foi isso mesmo, R$194, porque eu comprei o kit, comprei o perfume, o pós-barba e o shampoo. Saiu muito mais em conta do que o frasco, porque o frasco tava custando R$200. E a moça me deu a dica de levar o kit, porque tava saindo mais em conta. Levei o kit, criei um pós-barba e um perfume, cara, simplesmente incrível. Entre em contato com o pessoal, tá bom? Vou deixar o link do Instagram na descrição do vídeo. Mas, enfim, pessoal, a qualidade de matérias-primas nesse perfume é simplesmente incrível. É um perfume que fixa muito, projeta bem. É um perfume que teve um desempenho, pelo menos na minha pele, possa ser que na sua ele não tenha um desempenho assim tão bom. Mas na minha pele, pelo menos na minha pele, porque eu tenho uma pele bem oleosa, ele fixou 10 horas cravado. Da última vez que eu utilizei ele, eu passei ele às 8 da manhã e fui trabalhar. E, cara, 6 horas da tarde, quando eu retornei à minha casa, eu ainda consegui sentir o cheiro bem nitidamente. Eu não precisava nem encostar muito o nariz pra sentir o cheiro do perfume. Cara, ele abre bem aromático, bem verde, orvalhado. E a sua secagem levemente gourmand, abaunilhada, levemente ambarada. E, claro, a sua base amadeirada que dá essa equilibrada. Ele não é um perfume extremamente doce, não é aquele doce enjoativo que você passa e você fica com enxaqueca, dor de cabeça, não. Ele é um doce equilibrado. Ele é um perfume que lembra muito o perfume Versatieros, pelo menos na sua secagem, eu acho que ele se parece muito. Não é um clone, não é um contratipo, mas ele tem uma memória olfativa do Versatieros, cara. Que é, meu, você passa esse perfume, passa o Versatieros, você fala, meu, é contratipo, só que não é. Ele é um perfume autoral, só que ele tem um caminho olfativo do Versatieros que você consegue lembrar vagamente. Cara, simplesmente incrível, um perfume muito bom pra namorar, pra encontro romântico, pra sair pra balada, pra um shopping, um barzinho, uma social, com os amigos, por que não? Ou até mesmo pra um jantar, um jantar a dois, com a sua noiva, sua esposa, sua namorada, sua ficante, por que não? Cara, é um perfume muito compartilhável, eu não vejo problema nenhum as mulheres utilizar, até porque tem mulheres que gostam desses perfumes que tem uma base amadeirada, esse lado leve, não um doce tão extremamente enjoativo, mas um doce bem equilibrado. É um perfume, cara, bem jovial, não vejo esse perfume aqui pra você usar pra trabalhar. Eu usei pra trabalhar porque eu estava realizando os testes, mas, cara, ele é um perfume mais noturno, ele é um perfume mais jovial, mais alegre, mais despojado, não é um perfume formal. É um perfume que você pode usar aí com roupas mais, como eu posso dizer, mais descoladas. Não vejo esse perfume pra você usar com um terno e gravata, um blazer. Eu vejo esse perfume aqui pra você usar pra sair pra noitada, cara. Cara, se você quer um perfume pra encontrar alguém que você está de olho há muito tempo e você quer impressionar essa pessoa com esse perfume, é este carinha aqui, cara. Vai que vai, é um perfume que tem um desempenho muito bom. A sua projeção é de duas horas, moderada pra marcante. É um perfume que deixa rastro, tem uma silagem muito boa. Se você sentar o dedo no borrifador desse perfume, você vai chamar atenção, vai render elogios. E, cara, é um perfume que tem uma qualidade muito boa. E, meu, qualidade, na minha opinião, qualidade de importado. Meu, simplesmente sensacional. E, meu, essa secagem dele aqui, principalmente nessa hora aqui, é uma secagem muito deliciosa, muito suculenta. Ele é um perfume que ele vai pra um lado mais gourmand, mas não é aquele doce e enjoativo, como eu falei pra vocês. Ele é bem equilibrado, ele é bem aromático, levemente doce. E é um perfume que chama muita atenção, rende muitos elogios, mas, claro, pra saídas mais noturnas. Não recomendo utilizar esse perfume aqui em verão, climas mais quentes, ambientes fechados, sem ventilação, sem circulação de ar. Não recomendo, você vai se sufocar, vai sufocar a pessoa que estiver próximo. Mas, se você trabalha em escritório e você quer utilizar o perfume, meu, pode utilizar. Mas, se esse ambiente que você trabalha tem ar-condicionado, vai que vai. Agora, se não tem, cara, corra desse perfume. Ele vai te sufocar, vai sufocar a pessoa que está do seu lado. Mas, cara, saídas noturnas caem muito bem, baladinha, social, resenha entre amigos, um barzinho. Ah, eu quero utilizar um perfume bacana. Vai que vai nesse carinha aqui, que você vai receber muitos elogios. Pode preparar o ouvido, que esse cara aqui rende muitos elogios. Fechou, pessoal? Natura Homem Sagaz. Cara, eu estou simplesmente maravilhado com esse perfume. A qualidade que ele tem é simplesmente absurda. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, já sabe. Clique em gostei. Se gostou mais ainda, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Espero vocês numa próxima. Deus abençoe. Tamo junto. Tchau, tchau.